Fala rapaziada, tudo bom? Hoje eu tava arrumando meu quarto, que tá sempre uma bagunça E eu achei isso aqui, isso é um óculos, mas é aqueles óculos de luz azul, sabe? Eu não sou especialista, mas luz azul é emitida por monitor, TV, essas coisas Eu acho, não confia em mim E aparentemente faz mal e tipo, pode causar dor de cabeça, blá 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 E aparentemente usar esses óculos não ferra tanto sua visão Tem uma galera que usa pra jogar, né? O Clix é uma dessas pessoas Eu nunca joguei, mas a gente vai fazer isso nesse vídeo Deixa seu gostei se você acha que eu tô estiloso, obrigado Se inscreve no canal, se você usa eu te amo, me ajuda muito a manter o canal E vamos lá, testar esse óculos, que assim, eu já tenho uma reclamação pra fazer Esse óculos dá zoom nas coisas, na verdade assim, talvez isso seja uma coisa de óculos em geral, né? Eu não uso óculos, então sinceramente eu não sei, mas eu tenho a impressão que óculos em geral dão um pouco de zoom Tipo assim, eu tô vendo meu monitor muito maior do que ele é realmente A minha skin tá gorda e aqui assim agora ela não tá gorda Aliás, essa skin é nova, ela chama Alana não sei o que, eu odeio o nome Alana Mas eu gostei da skin Quem nunca teve o coração quebrado por uma Alana, né? Acho que quase ninguém na real, não é um nome tão comum assim Nossa! Calma que tem mais gente Dá uma dancinha nova Eu adorei essa dança, velho Ela é muito legal Mas então, sobre o óculos, ele não é tão amarelo como parece Peraí, tem gente? Ó, que isso? Eu sempre... Por que que sempre tá acontecendo isso comigo? Que saco, velho Eu ia matar o cara ali... Ai Tem... Mano, tem 5 milhão de pessoas, o outro conseguiu fugir Pera Eita Mano, vamos lá Eu... Que que é isso, velho? É o óculos o problema, será? Valeu Eu comprei esse óculos porque um amigo meu recomendou Ele falou que ele também tava tendo muitas dores de cabeça no PC, não sei o que E esse óculos tinha ajudado ele E acontece que assim, eu tava com dor de cabeça, mas aí eu parei de ter dor de cabeça Tá ligado? E aí... Sério Mano, o cara... Ai, eu não consigo usar as coisas mais direito Mas então, eu parei de ter dor de cabeça E aí... Sei lá Eu só não dei mais chances pra esse óculos Muito por causa do zoom que ele tem, né? Porque eu acho que é normal em óculos Olha isso Nossa Pera Ai Eu odeio isso O cara... Mano, que mal, hein? Por favor Por favor Não O cara tá comendo pizza pra caramba Mano Cadê o cara? Você é o bot O cara tá aqui Caramba Esse emote é muito bem humorado, muito legal Bom, minhas primeiras impressões do óculos Ele é legal, mas... Não sei Tá ligado? Essa é a minha review Obrigado aí por acompanhar o vídeo Esse bicho tem um baú na bunda, né? Eu sei, faz tempo que isso tá aí É que eu nunca vim aqui, eu acho que eu nunca citei isso no canal Absurdo Eu sei Pera aí, hein, amigos Eu quero essa sniper Tem gente aqui Tem duas pessoas de medalhão aqui Vamos subir aqui rapidão Só pra, né? Ah, legal Eu peguei uma sniper sem bala Bom, não tem problema porque eu tenho isso aqui, ó Olá De boa, amigão Acho que agora a gente tem bala de sniper Tem mais uma pessoa de medalhão aqui Aí, eu vi você Impossível Ô, louco Pera aí Caraca Tá bom Talvez ele seja bom e eu seja ruim, né? Pode ser Talvez seja uma boa procurar um kit, né? Dar um rolê A gente pode comprar, né? Muito bom isso B Mano, não é possível Tipo assim A galera tá acertando vários tiros E eu nada O cara tá ali Ih E aí Mano, é bizarro, tá? É bizarro É a raposa do vídeo lá Aquela raposa estranha Mano, inacreditável Olha, pra falar a verdade Eu tô achando esse óculos menos pior Do que eu imaginava Tem cara aqui Uh, boa É aquela velha história, né? Tipo, usar o óculos e evitar problemas na visão Ou ser macho e falar assim É isso aí, mano Ser youtuber É... Tem prós e contras E na verdade Isso é uma das coisas mais burras Que eu já falei, tá? Pera aí O cara tá em choque aqui Olá Mano Mano Oi Muito bom atropelar pessoas Tchau Tchau Hum Olha, roubaram minha kill ali Não Se me acertar Ah Você vai rushar aqui? Sério? Ah Você tá atirando em quem? O cara atirou no meu carro, velho Uou, 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 uou E aí? Vai, sai do carro Sai Nossa senhora Taca isso Come isso Uou Que isso Tem um cara Mano Não, não, não Tem um milhão de gente aqui Compra isso Corre Mano, eu olhei pra cima Já tinha um cara ali só de zóio na gente Na moral Os lobbies do meio dia Ninguém merece Vem cá E aí? Vai Explode aí Tomou Mano Talvez esse óculos seja a melhor coisa do mundo, né? E peguei o bastão Que eu gosto Muito bom Pera aí Tem gente Ó, o cara se rilando lá, velho Olha ele lá Ai Eita Eita Mano Eu acho que eu Pera aí Pera aí Ó, aprende como faz Cadê o homem? Eu não sei Se ele veio pra cá, pra lá Tem gente ali Hum Por favor Muito doloroso acertar dois tiros e o cara não morrer Ele já deve tá full porque ele tá com 500 medalhão, ó Dá pra ver Ele tá ali É outro cara na real Será que ele matou o buga? Sério? Ai, ai Sai do carro Eu vim, hein? Nossa, pior que o cara andou, hein? Ele foi lá... Mano Pra que isso, né? Se eu morrer pra skin branca ou buga Eu vou chorar muito Quando tem gente... Ó, eu vou fazer uma parada arriscada aqui, hein? Gastar bastante movimentação Mas é isso aí Um Dois Três Pulão! Não! Por favor! Nossa, mas a parada é alta, hein? Ó, essas montanhas É muito sacanagem Opa Tá maluco Tá maluco Tá mirando em quem? Aquilo é um cara? É o cara lá É a skin de branco, hein? Eu vi Fechou nele? Esse pá fechou nele Se ele me acertar um HS Aí Cadê você? Hum Onde você pensa que você vai? Olha ele andando Ah Vamos ter que... Pera aí, hein? Hello, hello Eu não sei onde ele tá Aqui Cai O cara tem um milhão de... Hum Irmãozinho Pera, fechou pra cá Onde você tá indo? Bom, deixa ele Eu tenho óculos É a nossa vitória Mano, vai fechar ali por cima Hum Isso pode ser bem ruim, tá? Olha ele lá Hum Hum Pô, mas aí é sacanagem, tá? É bem sacanagem Ah Pera aí, vai dar certo isso aqui, ó Pega isso Vem cá É o óculos É o poder do óculos O jogo até tentou ajudar ele Botou a Storm ali pra cima Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Esse óculos é legal Eu acho que se você tem dor de cabeça E essas coisas Vale a pena dar uma olhada Eu gosto, mas eu nunca uso Porque, tipo Olha isso O tamanho das coisas é diferente Mas não sei, talvez Não sei Deixa se eu gostei Code Derek Kito Na loja, tá? Se você usa, eu te chamo Me ajuda muito a manter o canal TikTok, Twitter, Instagram É tudo, arroba Derek Me segue lá, tá bom? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau